Olá, bom dia meus amados, um novo dia que se inicia, glória a Deus, aleluia, eu espero que estejam tudo bem com vocês meus seguidores. Tema, o Senhor peleja por nós, aleluia. Queridos, quantas batalhas nesta vida temos enfrentado, hein? Quantas lutas temos passado. Mas hoje eu quero te dizer que o Senhor peleja por nós. A palavra do Senhor nos dá garantia que as batalhas que vêm sobre nós, Deus toma a frente para nos dar vitória. Em êxito 14,14 está escrito, o Senhor pelejará por nós e vos calareis. Nesta passagem bíblica, Moisés é direcionado por Deus e sai do Egito, em rumo à terra de Canaã, mas se depara com o mar vermelho à frente, sem saída, nem para a direita, nem para a esquerda, não podendo voltar para trás por causa dos egípcios. Moisés clama, glória a Deus, ao Senhor pedindo ajuda, aleluia, glória a Deus, e o Senhor declara, sou eu quem peleja o povo a vocês. Deus abre o mar vermelho, o povo passa em terra seca, e o exército de Passaraó é destruído. Portanto, queridos, é necessário entendermos que Deus é quem toma a frente das nossas guerras, pois sozinho não conseguimos vencer. Nossa força humana falha, mas o poder de Deus não falha. Aleluia, Deus quer pelejar por você. Quando Deus está na frente de nossas batalhas, não há o que temer, Ele nos fará vencedores. E tudo que precisamos fazer é confiar, é crer verdadeiramente que o cuidado de Deus é grande para conosco. Por isso, entregue a sua vida, deixa Ele pelejar por sua casa, por sua família, pela sua saúde, pelo seu casamento, pois aonde as suas forças acabam, Deus entra com o seu poder. Louvado seja o Senhor, glória a Deus. Não se deixe ser vencido por achar que essa situação que está vivendo não tem mais jeito, mas coloque a sua fé em ação e veja que Deus está pelejando por você. Quando colocamos nossas vidas nas mãos de Deus, podemos acalmar o coração, pois tudo que está sobre o seu controle é o seu comando. Aleluia! Afinal, o Senhor peleja por nós, portanto, confie, pois Deus não perde batalha nem nos desampara, somente Ele pode te ajudar e vencer. Amém! Glória a Deus! Então, seguidores amados, vencedores do Senhor, fique firme. Deus abençoe a sua vida na sua família e o seu ministério. Amém! Deus é quem peleja por você, minha querida, meu querido. Não esqueça disso. Deus está no controle e está nesta batalha. Você vai ter vitória. Amém! A vitória para você, creia nisso. Deus te ama.